Olha, Solange, onde que eu estou, amiga, na Disneylândia, de Paris, amiga, olha isso, lembrei de tudo, amiga, não podia deixar de fazer essa filmagem. Olha, amiga, Disney, Mickey, tudo do Mickey, amiga, eu lembrei de você, olha, amiga, eu lembrei de você, não podia deixar de lembrar, olha. Olha isso, Solange, olha isso, amiga, tinha que lembrar de você. Olha, 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 olha aqui, tudo, o show, o show.